De volta com Estação Cultura e agora falamos de artes cênicas. O espetáculo Ó os Belos Dias volta aos palcos de Porto Alegre para a temporada no Teatro Renascença e na peça Sandra Dani e Luiz Paulo Vasconcelos vivem um dos mais conhecidos textos de Samuel Beckett, sob a direção de Rubens Rusch e é com a Sandra e o Rubens que conversamos agora. Sejam bem-vindos. Então, pela primeira vez, Rubens, chegando para fazer uma temporada em Porto Alegre, espetáculo. Isso, o espetáculo já esteve aqui em Porto Alegre, onde se apresentou no festival, no Porto Alegre em Sena, de 2013, essas três apresentações, que ele vinha de uma temporada em São Paulo, que o espetáculo nasceu em São Paulo. Eu sou um diretor de São Paulo, de paulista. E eu convidei a Sandra Dani e o Luiz Paulo Vasconcelos para irem para São Paulo e fazerem comigo Os Belos Dias, uma produção lá de São Paulo. Aí fizemos ali uma temporada e agora estamos fazendo a temporada aqui em Porto Alegre. Bom, em Sena, só apenas dois atores e pessoas que conhecem bem Beckett. Então, se reencontraram com Beckett. Então, por que esse texto especificamente e o que ele traz de interessante? Também começando com o contigo. Ah, é um texto maravilhoso, um dos textos mais importantes do Beckett. E uma oportunidade única de ver montado, porque ele não é muito frequentemente montado no mundo. É um texto bastante difícil e fascinante, pela temática já que ele propõe, que é a inexorável passagem do tempo, a questão do envelhecimento e da memória. Mas é um texto que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele tem muito humor, ele tem situações de muito humor e de muita poesia. É um belíssimo texto do Beckett. Eu fiquei muito honrada com esse convite do Rubens, porque é um personagem extremamente desafiador. É um trabalho desafiador, sabe? E eu fiquei muito feliz em estar fazendo com o Rubens, que eu acho que podemos dizer que é um expert em Beckett e é um profundo conhecedor da obra do Beckett. Eu acho que o maior conhecedor da obra do Beckett no Brasil. Ele tem textos traduzidos por ele, pelo Rubens. Esse texto que nós usamos é uma tradução do Rubens. Linda a tradução. O Rubens é um homem de teatro, então, traduzindo teatro, ele sabe como fazer, como colocar, quais são os referenciais que você tem na nossa língua para serem ditos. Tem isso, nesse espetáculo, muito forte é a palavra. É. É. Em todos os textos do Beckett, a palavra é fundamental. É um mergulho mesmo na essência da palavra. Beckett reduz o teatro à sua essência, ao corpo do ator e à voz do ator. E cria textos de uma poesia profunda que aborda os principais dilemas da condição humana. A solidão, o amor, a ausência do amor, a nossa prisão a hábitos, a atividades supérfluas para que nos são impostas, digamos assim. E a criação, então, de um espaço interior vazio, em que você se debruça em busca de si mesmo. Então, os personagens de Beckett são grandes buscadores de si mesmos. E, por isso, nesse sentido, eles são universais. Não é algo que se passe em um determinado tempo, em um determinado espaço geográfico. Não, são arquétipos mesmo da humanidade, mas com uma profunda realidade. Esse é um texto feminino. É um texto, é um casal. Mas quem fala muito é a mulher. O marido mais ouve, quase que se refugia no seu mundo de um jornal, fica lendo esse jornal. E a mulher é quem fala, fala, fala das suas lembranças, das suas ambições, da sua solidão, dos seus objetos, da sua vida, do seu passar do tempo, enfim. Mas quem me inspirou a fazer esse texto do Beckett, que é um texto que eu quero fazer já há muito tempo, e nunca tinha encontrado uma atriz especial para fazer esse texto, porque ele precisa de atores ousados, de atrizes que querem avançar nos limites da sua arte. E o Beckett proporciona esse salto do ator. Então é tudo que um ator deveria almejar. Mas é difícil encontrar hoje em dia atores assim, que almejam mesmo, ou se saltam desconhecidos, sabe? E se expõem ao fracasso até, à possibilidade de um fracasso. E foi a Sandra Dani que me inspirou a fazer Os Belos Dias, quando eu a vi em dois espetáculos, um aqui em Porto Alegre e um lá em São Paulo. Ela me inspirou. Eu falei, poxa, essa é a atriz para fazer Os Belos Dias, um dia. E sempre fiquei com isso na minha cabeça. Infelizmente, um dia surgiu a oportunidade. Lá de São Paulo, liguei para ela. E ela imediatamente falou que também tinha uma grande paixão pelo Beckett, por esse tipo de teatro, por essas ousadias, não é? E logo se dispôs também a fazer. Parte dessas ousadias, na questão de estar enterrada, começar já no primeiro ato, até a cintura enterrar, e depois enterrada mais nessa... E como é que é essa preparação para estar assim em cena? Daqui um pouco está só com a cabeça em cena e a voz? É, exige, ao contrário, talvez algumas pessoas pensem, né? Porque eu estou parada ali, vamos dizer, a minha movimentação no primeiro ato é só daqui para cima, braços, cabeça, tronco, depois é só a cabeça. Mas é maravilhoso, né? Porque durante os ensaios você tem que encontrar o teu equilíbrio ali, né? A tua coluna, a colocação, a tua sustentação, para poder resistir todo esse tempo em cena nessas posições, né? E no segundo ato é maravilhoso, porque é uma cabeça, é a memória dela, né? E é a maneira que... A única forma de dar, vamos dizer assim, existência a essa memória é pela palavra. Então, é as várias maneiras que ela usa o verbo, né? As entonações, as inflexões, e aí ela dá dimensão e vida e consistência, né? Aos personagens e a todas essas situações que ela lembra. Então, é fascinante. Para mim é um grande trabalho, assim, foi um desafio enorme para mim, eu acho que eu cresci muitíssimo, né? Como atriz, eu acho que no domínio da minha arte, graças ao convite do Rubens, que me deixou assustada. Quando ele me ligou eu fiquei assustada, mas em seguida me recuperei. Bom, e agora os gaúchos poderão, então o pessoal público de Porto Alegre pode conferir nessa temporada, que ela vai de quinta a domingo, né? Com horários diferenciados, a gente está com os horários passando ali na tela. E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço esse espaço, né? É uma excelente temporada. Que nos é muito grato, assim, a cultura ter esse espaço, né? E ter vocês, assim, abrindo essa possibilidade para a gente, né? Chegar nas casas das pessoas. A gente também gosta desse desafio de levar a cultura, que é um desafio, né? Claro. Mas a gente mantém. Não é uma regra tão fácil. Obrigado pela presença de vocês. E o Estação Cultura de hoje fica por aqui. Agora tu escuta o som de Antônio Villejois em uma gravação do programa Palcos da Vida, aqui da TVE. E o músico apresenta o show Samboleria no Teatro São Pedro, no dia 18. Tchau e até mais. Samboleria é uma oficina de bailado Onde as meninas vêm tomar suas lições Mas os pais delas andam muito preocupados Que o local é frequentado Para os caras bonitões Mas não dá nada que o lugar é de respeito É só um jeito de dançar o tchau, tchau, tchau E aprender samba, tango, rumba e boleto E algum ritmo moderno que ainda vai se apresentar Samboleria é uma festança de ciganos A caravana acompada ao luar E uma morena sedutora e bem bonita Que bailando muicatita o violino faz chorar São as lembranças que eu trago lá do Pampa E de caminhos entre Espanha e Portugal Com o tempero de tambores africanos Urbanitos e baianos Tudo é fenomenal Tchau, tchau.